Olá pessoal, tudo bem? Bolsonaro mantém demissão de Valeixo e diz que Moro pode sair se quiser. Quem que informou isso? A CNN. Nós vamos falar sobre esse detalhe aqui com vocês nesse vídeo. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês os números totais da crise sanitária no mundo e no Brasil pra você ver o tamanho da irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Enquanto o nosso povo tá morrendo, enquanto as pessoas morrem no Brasil e no mundo, ele está numa disputa política com o seu principal ministro. Olha aqui, gente. O mundo hoje, nesse momento, tem 2.682.225 pessoas infectadas pelo coronavírus. São 187.330 mortos. No Brasil, são quase 50.000 infectados, com quase 3.500 mortos. E no dia de hoje, só o estado de São Paulo, ou a cidade de São Paulo, abriu 13.000 covas e 1.000 túmulos verticais para mortos devido ao coronavírus. E o Brasil hoje, gente, bateu um recorde de mortos pela Covid-19. Em 24 horas, morreram no Brasil 407 pessoas. Então, enquanto as pessoas estão morrendo de fome, porque a grande parte dessas pessoas pobres não estão conseguindo acessar a conta para receber esses 600 reais, que é só a primeira parcela, enquanto as pessoas não conseguem ter acesso a essa grana para poder comer, para poder alimentar a si e a família, Bolsonaro está em meio a uma disputa política com o Moro. Olha aqui o que diz a CNN. Jair Bolsonaro sinalizou nesta quinta-feira que mantém sua disposição de substituir o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O ministro da Justiça, Moro, por sua vez, tem dito a interlocutores que se houver a troca, ele deixa o governo. Segundo a jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, em conversa com o Moro, Bolsonaro teria deixado claro que ele é a autoridade que Moro, se quiser permanecer no cargo, deve demonstrar alinhamento a temas que sejam do governo federal e não apenas no Ministério da Justiça. Para terminar, olha o objetivo de Bolsonaro em trocar Maurício Valeixo, que é o diretor-geral da Polícia Federal, que ele está tentando desde o ano passado. E vocês sabem que o Maurício Valeixo é um cara colocado como diretor-geral da PF pelo Moro. E desde o ano passado, o Bolsonaro vem tentando trocá-lo. E por que o Bolsonaro quer trocar? Olha aqui, segundo o blog do jornalista Vicente Nunes, do Correio Brasiliense, a vontade de Bolsonaro de demitir Maurício Valeixo tem relação com a investigação da PF sobre fake news contra o Supremo Tribunal Federal. Porque essas investigações estão se aproximando do vereador Carlos Bolsonaro. Bolsonaro está desesperado, quer urgentemente trocar o diretor, colocar um diretor que ele possa blindar o filho Carlos Bolsonaro. Esse é o grande objetivo. Por isso essa disputa política, nesse momento, em meio à crise sanitária que está matando o nosso povo. Nosso povo está morrendo pela Covid-19 e o nosso povo está morrendo de fome porque a geladeira já está vazia há dias. Paramos por aqui. Um forte abraço. Muito obrigado. Inscreva-se, compartilhe, dê um gostei. Se quiser, seja membro do Resistência Contemporânea. Até o próximo vídeo.